Bom dia, gente. Olha, eu já tô aqui começando o dia da melhor forma possível. Gente, cafezinho, porque eu sou apaixonada, não consigo viver sem. Ótimo. E hoje eu vou compartilhar com vocês Salmo 23. Sentindo o coração, gente. Então, enquanto eu estiver sentindo vontade de estar compartilhando com vocês nas manhãs, principalmente quando eu estiver de folga, eu vou estar vindo aqui e vou estar deixando uma palavra e vou estar compartilhando o que eu senti no meu coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês Salmo 23. Você conhece? Então, vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante em mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que palavra maravilhosa, né, gente? É bom compartilhar com vocês, porque me dá um ânimo a mais também de estar lendo a palavra do Senhor. E a gente começa o dia orando e agradecendo, porque a palavra que eu digo, e sempre vou dizer, é gratidão. Nós temos que ser grato a tudo. Tudo que Deus tem feito por nós, todos os livramentos, pela vida, pela saúde, pelo ar. Pela família, pelos filhos, pelos parentes, pela casa. Ah, Flávia, eu não tenho família, eu não tenho casa, eu não tenho saúde. Hoje, agradeça a Deus, porque tudo tem um propósito. Tudo tem o tempo e tem a hora certa. Deus nunca vai te fazer passar por alguma coisa que você não é capaz. Deus tem planos na nossa vida. Então seja forte, seja constante na caminhada, na luta. Não desista, tenha um coração grato. Livre-se das amarguras, de tudo aquilo que não te faz bem. De pessoas negativas, de pessoas âncoras, que fazem você permanecer no mesmo lugar. Que fazem você afundar. Aprenda a olhar as situações com um olhar diferente a cada dia. Tente mudar a cada dia, ser diferente, fazer algo diferente. Ter um coração bondoso. Deus agrada das pessoas que têm um coração bondoso. E se você tem muitos inimigos, ore por eles. Coloque eles na mão do Senhor. E peça para que Deus venha fazer a justiça dele. Porque se a gente fizer com as próprias mãos, nós seremos tão maldoso quanto eles. Então, entrega teu caminho ao Senhor. E o mais Ele fará. É isso aí. Até o próximo vídeo. Fica comigo, deixa o joinha. E compartilha com algum amigo que talvez esteja precisando ouvir uma palavra amiga. Fica com Deus.